E mais de 7 milhões de pessoas recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. São informais e microempreendedores que estão no cadastro único, nascidos em maio e junho, e também beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 5. A Caixa também vai pagar a primeira parcela do novo lote de aprovados para trabalhadores que nasceram em abril. Marinês, de Chapuri, no Acre, está esperando a segunda parcela do auxílio emergencial. Agora no dia 25, se Deus quiser, vão receber de novo, que esse dinheiro é uma ajuda para mim, meus filhos, de eu comprar alimentação para eles. Os pagamentos desta segunda parcela do auxílio emergencial começaram no início da semana para os beneficiários do Bolsa Família. O cronograma vai até o dia 29 de maio, seguindo uma ordem de acordo com o último número do NIS, o número de inscrição social. Para o público em geral que não é beneficiário do Bolsa Família, a Caixa mudou a forma de repassar o dinheiro. Isso para evitar aglomerações nas agências. Agora o crédito vai ser feito por data de aniversário nas poupanças digitais dos beneficiários. Para eles, o cronograma começou nesta quarta, dia 20, e termina em 26 de maio. Recebem primeiro os nascidos em janeiro e fevereiro. Quem nasceu em março e abril, recebe no dia 21. Já dia 22, o pagamento é feito aos nascidos em maio e junho. Sábado, 23, é a vez dos nascidos em julho e agosto. Dia 25, recebe quem nasceu em setembro e outubro. E no último dia, quem nasceu em novembro e dezembro. Railiane, de Belém do Pará, já está aguardando para receber. Pagar algumas contas atrasadas, né? Devido às atividades paradas, a gente ficou sem ter esse recurso para fazer os pagamentos.